Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo sobre o ar-condicionado portátil Há um tempo atrás eu fiz um vídeo onde eu só falei sobre o ar-condicionado portátil Porque eu não tinha o equipamento para estar mostrando E essa semana entrou um ar-condicionado de um cliente aqui para fazer a manutenção E eu vou estar mostrando para vocês aqui o aparelho como é que é O ar-condicionado portátil funciona da seguinte maneira Quando você liga o equipamento, ele abre essa aleta por onde sai o ar gelado É por aqui que sai o ar gelado Aqui é o insuflamento de ar Aqui na parte traseira, aqui tem o filtro e por aqui que entra o retorno do ar O aparelho puxa o ar por aqui e sai pela frente jogando gelado Esse quadradinho aqui é que vai uma conexão que transforma para redondo Onde vai a mangueira que joga o ar quente Um duto redondo que joga o ar quente Aí tem uma outra conexão que fica na janela E aí ele conecta e fica jogando ar pela janela Essa mangueira aqui é a mangueira para drenar a água que ela acumula na bandeja Agora eu vou falar sobre as vantagens do ar-condicionado portátil A maior vantagem do ar-condicionado portátil é você poder levar ele de um local para o outro Por exemplo, eu vou para a casa de praia Você pode pegar, colocar no porta-mala do carro e levar ele para lá E usar ele na casa de praia Às vezes você está no quarto e aí você quer levar ele para a sala Você pode levar ele para a sala e usar normalmente Essa é uma vantagem dele Uma outra vantagem também é não pagar a instalação Porque você não tem o que instalar aqui Qualquer um pega e coloca a conexão da mangueira tranquilo Agora eu vou falar dos pontos negativos do ar-condicionado portátil O maior ponto negativo onde todo mundo reclama, todo mundo É o nível de ruído Ele é bem barulhento Por ele ser a evaporadora e a condensadora tudo dentro do ambiente Ele faz bastante barulho Eu mesmo não suporto, é insuportável o nível de ruído Tem gente que não liga Prefere ter o barulho, mas ter o ar-condicionado Uma outra coisa que é bem ruim do ar-condicionado portátil É que ao mesmo tempo que ele está gelando o ambiente Ele está puxando o ar gelado do ambiente Por aqui Porque aqui ele puxa o ar para trocar a calor da condensadora Ele puxa por aqui e joga o ar quente fora Então o que acontece Você está puxando, você está jogando o ar que você gelou do ambiente Fora por aqui Então ele faz com que o aparelho consuma mais Seja menos eficiente por isso E fora isso a mangueira aqui, o duto Que joga o ar quente Ele está dentro do ambiente Então o que acontece Ele acaba que está aquecendo o ambiente Ao mesmo tempo que ele está gelando Tanto que é bem do lado do retorno Então acaba que ele puxa um pouco dessa caloria Para mim o ar-condicionado portátil É aceitável naquela situação que não tem jeito A pessoa mora de aluguel Não quer quebrar Não tem onde colocar a condensadora Não tem jeito Aí é uma solução Mas o ar-condicionado split Ele é muito melhor Ele é muito mais silencioso Muito mais econômico Isso é indiscutível Então essa é a minha opinião Quem gostou, dá um joinha E você que tem o ar-condicionado portátil Deixe sua opinião aí nos comentários Para ajudar outras pessoas Porque muita gente vai ver esse vídeo É pensando se compra ou não compra O ar-condicionado portátil Beleza? Então é isso aí Quem gostou, dá um joinha Quem não está inscrito Inscreva-se no canal E eu vou deixar também aí O link do Instagram Quem quiser Segue lá A Rofran no Instagram Eu posto bastante coisa lá Bastante dica Posto no meu dia a dia E é isso aí Valeu pessoal Até mais